Desde o colégio, quando você estuda, você aprende o básico para poder depois desempenhar melhor o seu papel na universidade. A universidade é um universo de conhecimentos. Para isso, cada indivíduo escolhe um determinado campo, uma determinada área que quer seguir a sua carreira. Então, no momento em que ele escolhe aquela determinada carreira, significa que é a carreira que ele quer ter para a sua vida. Por isso, é muito importante esse momento da escolha. É o momento em que o indivíduo escolhe a área que ele quer aprofundar os seus conhecimentos. Lá, na universidade, ele vai estudar sobre o tema que escolheu. Então, se supõe que é um tema que ele goste, que ele tenha escolhido por ser o tema preferido dele. O que se espera é que cada indivíduo que tenha escolhido essa carreira tire notas excelentes, somente nota 10. Porque o indivíduo que for bem e adquiriu conhecimento naquelas disciplinas apresentadas naquele curso que ele escolheu, é um indivíduo que mais tarde desempenhará bem o seu papel no mercado de trabalho. Existem conjuntos de competências que são desenvolvidas na universidade, não somente competências intelectuais. O conhecimento, a aprendizagem, mas também competências socioemocionais, competências de trabalho em equipe, competências de saber lidar com diferenças culturais, competências culturais, competências de soft skills, ou seja, habilidades soft de saber improvisar, saber desempenhar o papel no momento exato que foi demandado, saber solucionar problemas, competência criativa de desenvolver ideias novas a partir daqueles assuntos que aprendeu. Então, o indivíduo que só vai para a prova para estudar, para decorar aquele assunto, no dia seguinte pode esquecer aquele assunto. Já o aluno que ainda estuda para a prova, sabendo que aquele conteúdo é muito importante para a sua carreira, vai procurar interpretar o assunto, verificar de que maneira ele pode contribuir na prática, posteriormente no mercado de trabalho. Ele consegue interpretar aquele assunto, colocar em prática, verificar possibilidades, e mais tarde ele colocará toda essa teoria na prática. Ele pode, já durante o período da universidade, colocar em prática, então é interessante fazer estágios, mas não somente estágios, participar da vida acadêmica, assistir a palestras de outros cursos. Existem diversas palestras que são disponibilizadas. Atualmente, você pode assistir palestras pela própria internet, pelo próprio YouTube, você pode buscar aquele assunto que mais interessa e lá existe uma palestra, TEDx. Há cursos fornecidos por sites como Coursera.org, Udemy, diversas plataformas que disponibilizam cursos online. Então, ali você pode se aprofundar na área que deseja se tornar um experto. E é muito bom que você desenvolva esses talentos durante a universidade. Nada pior do que alguém que só faz aquele trabalho burocrático, ou aquela pessoa que vai para a universidade para tirar a nota mínima, para ser aprovado. Nada pior do que aquela pessoa que entra na universidade para fazer uma graduação ou pós-graduação e só pensa no título. O título, se você ver, é um papel que você recebe na prática, físico. Mas o que está por trás desse papel é que você deve ter como meta muito conhecimento adquirido durante esse período que você esteve, muitas notas boas que fazem parte de uma solução, uma resposta para todo aquele esforço que você fez ao estudar, metas que você conseguiu atingir durante esse período, outras amizades que você fez que você vai levar para a vida toda, redes sociais que se ampliaram, desenvolvimento de todas essas competências que já apresentei, competências criativas, socioemocional, capacidade de improvisação, capacidade de desenvolver soluções para problemas amplos, sociais, complexos. Desenvolvimento de capacidade intelectual, você se torna uma pessoa mais crítica, mais intelectualizada. Você consegue entender diferentes culturas e saber que a sociedade é formada por diferentes culturas. Então, tudo isso faz parte do ambiente acadêmico, um ambiente muito bom, muito acolhedor para diversas ideias. O importante é que você tenha essas ideias bem fundamentadas e quanto mais você ler sobre aquele assunto que você quer se tornar experte, aquele assunto que você gosta, mais você se aprofunda na área. Depois de fazer uma graduação, se você quer se aprimorar mais naquela área, você deve optar por uma pós-graduação, seja por meio de uma especialização, um mestrado acadêmico, um mestrado profissional. E depois disso, fazer ainda um doutorado para se aprimorar ainda mais. Depois do doutorado, você pode fazer um pós-doutorado. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda, mais você ganha conhecimento sobre o campo em que atua, mais você se torna reconhecido. Com esse sucesso acadêmico que você teve, você ganha também sucesso profissional, pois você passa a ser identificado como um profissional que desempenha um papel diferenciado naquela área. E com esse papel que você tem, com esse reconhecimento, com elogios que você recebe, você também tem recompensas. Recompensas financeiras, recompensas sociais, recompensas afetivas, recompensas de networking. Você conhece pessoas que também gostam daquele mesmo assunto que você aprendeu e aprofundou. Então, com base nisso, você se torna um profissional mais feliz também. Não significa que a felicidade esteja somente voltada a esses pontos. Isso é importante frisar. Mas a felicidade também é resultado de todos esses pontos, pois com o dinheiro que você ganhar sendo um bom profissional, você consegue ter um bom plano de saúde. Está ligado, portanto, a uma outra variável importante. Se você com esse dinheiro consegue ter uma boa moradia, também é um fator importante. Se você consegue ter uma boa qualidade de vida, também é um fator importante para a sua felicidade. Se você tem uma boa qualidade de vida, boa moradia, boa saúde, também há uma probabilidade maior de você encontrar pessoas que gostem de você, que queiram dividir o espaço com você. Então, você vai ter também esse outro fator chamado amor, que é muito importante para ter felicidade também. Não significa que estejam fundamentados nesse ponto. Há pessoas que também desenvolvem todos esses campos, todas essas variáveis diferentes formas e têm felicidade. Isso é um fenômeno da contemporaneidade, todos esses fatores que eu estou comentando. Mas na época primitiva em que o homem vivia nas cavernas, ele tinha pouca moradia, pouca qualidade de vida, pouca qualidade de saúde e também era feliz. Então, a felicidade está ligada a fatores sociais, históricos, econômicos, financeiros, culturais, todos eles imbricados.